Música Kainael, sou o homem da tua vida Eu prefiro ver meu pai na cadeia Do que voltar com você Teu pai vai apodrecer na cadeia Volta aqui Volta aqui Não Hoje você vai sem mim Mônica, tira ele de cima de mim Tocorro Deixa ela ir O que é isso? O que é isso? É assalto? Sai, fica louco O que é isso? Tá louca? Não sopa na cara do teu pai Quantas vezes a gente teve que correr atrás E salvar a Flávia Salvar a Flávia Salvar a Flávia Poxa, a gente conheceu Ela tava roubando uma mala de dólares Golpista Irresponsável Fazer apoio da minha filha Flávia, Flávia Por favor, desculpa Eu tô Eu tô Ei, ei Sobre o caso Edu Ai meu Deus Eu nem sei se eu quero ouvir O que é isso? Tô dando cara tapa Pode Ei, ei Ei, ei